Música Carlos Bedeza agora aqui no Seminovos Movida Quer um seminovo de qualidade, numa grande oferta Então vem pra cá, vem pro Seminovos Movida Que tem a maior variedade em estoque no pátio Com a melhor negociação, bon dia Diogo Bom dia Fabio, tudo bem pessoal? Hoje eu preparei 4 ofertas aqui na Seminovos Movida Pra você que quer comprar seminovos de qualidade Vem pra cá, vem pra Movida Manda o seu WhatsApp aqui pra nós, nós vamos lhe atender Muito bem, quer trocar de carro? Então vem pra cá, olha só a primeira oferta Aqui no Seminovos Movida Que hoje tá de portas abertas até as 2 da tarde Nós preparamos este Sandero completo 1.0 Este é o modelo Expression Ele é 3 cilindros, 2018 é o ano De R$ 39,900 por R$ 33,999 R$ 33,999 E o melhor, o seu usado na troca Aqui recebe a melhor avaliação É a moeda que vale muito dinheiro Mais uma super oferta Figa 2 Nactrativ Este é 1.0 em 2017 Motor 3 cilindros De R$ 34,890 Por R$ 31,300 R$ 31,300 Gostou? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora Neste momento Porque a equipe do Seminovos Movida Está esperando o seu contato Para fazer o melhor negócio Mais uma super oferta HB20 Comfort Plus Este é um câmbio automático Motor 1.6 É um 2017 De R$ 54,900 Por R$ 49,999 R$ 49,999 A loja hoje está aberta Até as 2 da tarde Com ofertas incríveis E esperando por você Para fechar as ofertas Nós preparamos este Onix Joy É um ponto zero É completo Este é um 2018 De R$ 38,990 Por R$ 34,790 R$ 34,790 A loja hoje Está aberta até as 2 da tarde E quem falar que veio através do Carro Bem 10 Ainda leva o IPVA na faixa de Ogô Isso mesmo Quem falar que viu o carro não tem 10 Vai levar o IPVA 2018 na faixa Hoje, domingo Plantão até as 14 horas Vem pra cá Vem pra cá Quer um Seminovo de qualidade? Então, vem pra cá!